Vamos lá, Jai Marci Andrade acompanhou agora há pouco a solenidade de lançamento do livro O Voo do Amor, da desembargadora Maria de Fátima Maranhão. Vai lá, Jai Marci. Olá, Vinícius. Olá a todo mundo que nos assiste. Olha, estamos aqui ao vivo novamente do Centro Cultural São Francisco, onde a desembargadora Fátima Maranhão acaba de lançar o livro O Voo do Amor. Veja só aqui a loucura das pessoas querendo que ela autografe os livros, né? É filas e mais filas de desembargadores, autoridades, políticos, todos para ela. Só uma palavrinha rápida aqui com ela. Nós estamos aqui com ela. Um minutinho, dois minutinhos. Fica perto de mim, João. É um momento muito emocionante, né? Escritora e desembargadora. É um momento muito emocionante, não porque sou escritora e porque sou desembargadora, mas é emocionante que meus amigos aqui vieram para esta simples solenidade, que não é nem solenidade, simples lançamento de um livro que revela toda a expressão do amor que Maranhão me tinha e que eu continuo a ter por ele. Esperava tanta gente assim? Esperava não. Mas você sabe, quando o coração fala, elimina todas as expectativas. Quando o coração fala, é só isso, é festa, alegria. Afinal, hoje é o dia dos namorados? Onde o pessoal pode encontrar esse livro depois daqui? Livraria do Luiz. Livraria do Luiz e toda renda será revertida em favor dos caminhos da fé. O meu dia dos namorados termina aí com a parte do livro que a senhora mais gostou. A parte que eu mais gostei é essa parte, em que eu estou aqui com meus amigos, com meus familiares, partilhando dessa alegria e, sobretudo, sentindo que Zé Maranhão continua vivo no coração de todos. Muito obrigado. Continua aí com o autógrafo. Obrigado aí, pessoal, pelo tempinho. Olha aí, gente, a doutora Fátima cedeu aí um tempinho para falar com a gente. O livro vai ficar na livraria do Luiz. É um livro de crônicas com 141 páginas, todas dedicadas às crônicas que falam da vida de amor entre Fátima Bezerra e José da Maranhão. Foram 50 anos de união que ela fez questão de frisar aqui durante a apresentação desse livro, que finda, inclusive, a última capa do livro é uma foto de José Maranhão em um avião, que era uma das grandes paixões que ele tinha na vida, era a aviação. Portanto, está lançado aí o livro O Voo do Amor, da desembargadora Fátima Maranhão, que hoje, inclusive, lançou a sua sexta obra. Ela que tem livros escritos sobre direito, livros escritos sobre casos de justiça, agora partiu para esse lado da literatura, que são crônicas de amor. Voltamos com vocês. É legal, viu? Olha, bonito foi a atitude da desembargadora. Vai doar toda a renda para a fé, né? É.